Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, porém faz a Fazenda 13. A nova fazendeira está na área. Érica é recepcionada com comemoração e recebe o chapéu. Após vencer a segunda prova de fazendeira, Érica substituiu o Gui Araújo e a nova fazendeira de a Fazenda 13. Érica gritou e pulou a tocar o sino da casa para anunciar o resultado da disputa. Érica foi recebida com comemoração dos outros peões que a aguardavam na sede. Rico e Erasmo foram os primeiros a abraçar. As participantes de Mimente e Marina também ficaram extasiadas com a vitória da covega de confinamento. Barba elétrica fazendeira gritou Érica, citando seu apelido dentro do riávit. Em seguida, a nova rainha da casa recebeu o chapéu da fazendeira das mãos de Gui Araújo, que a o colocou em sua cabeça. Tenha um bom mandado, desejou o peão. Viziene e Solange que disputaram a prova com Érica e agora estão na roça ficaram insatisfeitas com o resultado. Ao chegarem na casa, caíram no choro e foram amparadas por Nego do Borel, que também está na bervinda. E aí pessoal, o que vocês acharam aí da Érica ter ganho aí o chapéu, hein? Quem mereceu? E agora, sua torcida vai pra quem? Nego do Borel, Viziene ou Solange? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva. Deixa seu like e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.